E voltamos de volta dos comerciais. Tipo isso, né? Olha lá, crianças. Você viu, tia? Ela falou, agora voltamos dos comerciais. Teve até musiquinha do jornal no seu... Ficou igual a 3 mil, ó. Esse é o problema de número 1. Eu acho que eu tava tentando fazer. Agora nós vamos pro 2. Problema de número 2. Olha lá. Uma empreiteira construiu um ginásio de esportes com 5,5 que... Tia, onde você tá? 240. Qual parte? 245. 245. Quantos dias representa esse tempo, considerando que um mês comercial tem 30 dias? Então, como que vai ficar a número 2? A 2 ficou assim, 90 vezes 5,5 que é igual a 495. E depois ficou 10 mil vezes 495, que é igual... Esse é o problema da 2. Agora nós vamos pra 246. Espera um pouquinho, tia. Tô operando. Espera um pouquinho. Ô, tia. Ô, tia. Não vai precisar ficar bebendo água e a gente sem beber água, embora o filtro tá ali do lado. Tá todo dia. Tá todo dia. Ó, questão número 3. Olha lá. Ô, tia, você percebeu que hoje eu tô gravando num lugar diferente? Eu percebi isso. Olha lá. Se veja, questão número 3. Dá 246. Vocês estão conseguindo entender, ouvir? Sim, eu tô, tia. Olha aqui, ó. Estou nessa página. Ó. Esse problema. Calma, tia. Deixa eu responder que tá no quadro ali. Quatro mil e novecentos. Posso apagar? Nossa, uns quantos... Espera aí, tia, rapidinho. Deixa eu falar de um vezes. Aqui não devia estar escrito mais em vez de vezes? É vezes. É vezes mesmo, ah. Pronto, tia. Posso apagar? Não, para ver um pouquinho, rapidão. Tia. Tia, o meu tá certo aqui, ó. Pode apagar, tia. O meu tá certo. O tia, eu tô louco, virar a página e tá... Não, tô na 246. Olha lá. Se veja e vende. Então, o meu tá certo, tia? O meu tá certo? 246, Lucas. Não, não é isso aqui. O meu tá certo? Tá. A minha conta? Olha aqui. Vamos lá. A questão de número 3. Achou, Elô? Se Daisy vende 2.350 saquinhos de sequinhos por mês, quantos saquinhos ela venderá em um semestre? Então, vai ficar 2.350 vezes 6. Que vai dar igual a quanto? 14.100. Foi isso que vocês encontraram? Oi, tia. Oi, Fran. É, eu tô deixando assim na linha a conta. Tem problema não, pode deixar. Tá bom. Pronto? Posso apagar? É, correção. Isso, correção. Eu não fiz isso. Então, você copia a correção, mas isso já era pra ter feito. Por isso que eu tô falando que é correção. Não, não precisa escrever, não. Isso é... Juliana. Oi? Agora, gente. Juliana, eu tô te procurando. Juliana, esse daí... Não, não, tá bom. Só se você me ouvir, tá bom. Se ele... Esse aí já era pra ter feito ou não? Essa atividade, ela é só correção. Eu deixei ela, parece que na seguinte, foi terça-feira. Aí, hoje, é só correção dos problemas. É, porque ele não fez. Tá bom, então, Juliana. Obrigada. De nada. De nada. Só um minutinho. Duzentos e quarenta e seis, Jenaína. Duzentos e quarenta e seis. Ô, tia. Tia. Oi. Tia, eu também não fiz essa parte. Tô fazendo durante a correção, tá bom? Tia. Olha lá. Eu falo duzentos e quarenta e seis, Jenaína. Tia, do jeito que você tá escrevendo o quadro, eu tô escrevendo o meu livro, tá? Tá, vamos acompanhar comigo. A número quatro. Eu corri a página. Duzentos e quarenta e seis. De qual livro, tia? Matemático. Número quatro. Ó, quatro. Põe lá pra você ver. Eu não posso. Por. Depois eu vou te explicar, só põe lá. Questão número quatro. É, João. Todo mundo comigo? Paula investe quinhentos reais por mês numa poupança. Então, desconsiderando o juro, quanto ela terá em trinta dias. Então, peraí. Quantos dias tem um ano? Trezentos e sessenta. Você concorda comigo? Por quê? No ano comercial, o ano, não. O ano comercial tá lá no nosso livro. Ele tem trezentos e sessenta dias. O ano comercial, que é do comércio. Então, é trezentos e sessenta vezes quinhentos. Quanto que vai dar essa conta? Quanto que vocês acharam? Você não fala. Deixa eu falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu tirar uma dúvida. Manda no bate-papo pra mim quem respondeu essa tarefa. Lá no bate-papo. Eu não fiz. Só quem respondeu essa tarefa? Não é. Eu quero lá no bate-papo. Manda pra mim. Eu, eu, eu. Manda pra mim. Só quem respondeu. Tia. Tia. Eu não fiz essa tarefa, sabe por quê? Porque o computador deu problema. Aí, eu não consegui voltar de novo na aula. Por isso que eu não voltei. E nem fiz essa tarefa. Tia, eu descobri a resposta. Não sei se tá certo. No meu bate-papo... No meu... No meu... No meu bate-papo... No meu bate-papo, somente... Ô, Tia, você fica falando que nós esquece os óculos? Você também esqueceu. Eu esqueci. Minha filha acabou de trazer. No meu bate-papo, apenas oito alunos fizeram essa tarefa. Oito. E aí? O que é? Essa tarefa você mandou fazer segunda-feira. Não foi? E se eu fosse dar nota, quarto ano? Segunda-feira eu não fiz. Não deu? Eu não fiz nada porque essa tarefa foi no dia que eu tava com coronavírus e meu pai também tava. Então, vamos lá, então. Aqui deu quanto? Tesouro... Sem dúvida... Mil... Mil... Não fez, não fez. Ô, Tia, essa é na quatro? Isso. Não fez, não fez. O que é que vai acontecer? Tá muito difícil. Nós vamos fazer agora. Né? Vamos lá. Tia, tem licença pra ver o quadro? Prepara pra fazer as contas, que agora vocês vão fazer. Duzentos e quarenta e seis, Brian. E quem fez... Tia, quanto a resposta que deu a quatro? A quatro deu cento e oitenta mil. Ô, Tia, deixa eu só ouvir o quadro ali rapidamente. Qual que foi a resposta da quatro, Tia? A resposta da quatro? Ela terá cento e oitenta mil, sem contar os juros. Não, na conta, na conta. Aqui, ó. Cento e oitenta, quanto a resposta da quatro? Ela terá cento e oitenta mil. Fecha o áudio. Questão número cinco. O gasto diário de uma ração do canil, da polícia, é de dezoito quilos. Sabendo se que o saco de ração tem doze quilos, quantos sacos serão necessários para o mês inteiro? Primeira conta. Faz pra mim aí. Dezoito vezes trinta. Faz essa conta. Dezoito vezes trinta. Todo mundo faz zero. Oito vezes zero? Zero. Então, quarenta e quarenta. Oito vezes um? Oito. Não fala, Lucas. Não fala, não fala. Opa, isso é na quatro, né? Eu tô na cinco. Você é na cinco? Fecha o áudio. Ó, zero vezes oito. Três vezes oito? Vinte e oito. Zero vezes um? Quanto que é três vezes dois? Zero. Vamos isolar o primeiro multiplicador e completar aqui com zero. Três vezes oito. Eu sei, tia. Eu sei a resposta. Três vezes oito. Quanto? Três vezes oito? Zero. Quanto? Ô, tia. Zero. Três vezes oito. Não. Três vezes oito. Quatro. 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 Vou guardar dois. Três vezes um. Três. Três. Mais dois. Cinco. Cinco. Vamos fazer a soma. Ô, tia. Em cima é só aqui dos dois zeros? É. Quatro. Cinco. Então, deu quinhentos e quarenta, certo? É a primeira conta. Agora eu pego. Quinhentos e quarenta. Dividido. Ô, tia. Na minha conta deu mil quinhentos e quarenta. Não. Tá errado. Quinhentos e quarenta. Dividido. Dividido por doze. Lucas, olha de novo. Onde foi que você... Não é aqui. Ô, tia. Dá quarenta e cinco. Não fala. Todo mundo tem que tentar fazer. Não fala. Não fala. Agora é... Quinto. Quinto. Achou ele? Vamos pra divisão? Cinquenta e quatro. Dividido por doze. Deu quanto? Deu quatro. Quatro. Ó. Quatro vezes dois. Oito. Quatro vezes um. Quatro. Ó o final de meta. Eu posso tirar oito do quatro? Não. Prestado. Então, aqui sobrou pra quatorze. E aqui caiu pra quatro. Quatorze. Tirei oito. Fala pra quem? Vai sobrar um, né? Vai sobrar um, né? Vai? Quanto? Seis. Seis. É seis, né? Quatro menos quatro. Zero. Vou deixar um zero, ó. Seis. Tá dividido por dois. Cinco. Fecha o alto. Cinco. Cinco. Cinco vezes dois. Dez. Guardei um. Cinco vezes um, cinco. Mais um, seis. Sessenta, ó. Zero. Zero. Essas duas contas é da número cinco. Tia, eu só tô fazendo a resposta, tia. Vou colocar a resposta lá no bate-papo, ó. Bate-papo. Tia, eu só tô fazendo a conta. Precisa responder? Tem que responder. Essa daqui eu quero a resposta. Tia, mas eu tenho dois meios aqui em cima da linha. As outras eu posso deixar igual você fez no quadro? Serão necessários quarenta e cinco sacos de ração. Olha lá, resposta. Tia, mas aí não vai ter como eu colocar a resposta, porque eu fiz mais ou menos em cima da linha. Tá. Posso apagar a primeira volta? Eu vim pra... Posso? Não. Ô, tia, o meu também não vai dar pra pôr a resposta, não. Ó, tia, sabe os outros lá? O dois, o três, o um? Ah. Uma dessa igual você fez no quadro, assim? Tá bom. Tipo o lápis aqui, ó. Tá. Então, vamos lá, então, ó. Questão seis. Posso apagar? Ó. Eu posso apagar? Pode. Pode. Pode, tia. Posso, Lucas? Sim. Agora é o número seis. Então, vamos lá pra próxima. Pode, tia. Pode. A questão seis. Letícia ganhou mil oitocentos e nove... Ganha mil oitocentos e nove... E eu tava no dividir. No dividir. Tava na conta da dividir. Depois eu volto nela. Vai pra seis. Quanto ela ganhará em vinte dias? Então, eu quero mil oitocentos e noventa... Dividido por trinta. Vamos lá. Vamos fazer essa conta primeiro. E agora? Como que vai ficar isso daí? Eu já sei a resposta. Não, tá? É duas contas. Tia, é que é assim. Ó, eu vou tirar esse zero e vou tirar esse zero. Então, ficou de cento e oitenta e nove dividido por três. Eu vou pegar quanto? Dezoito. Dezoito dividido por três. Deu quanto? Quatro. Quatro? Quanto que é cinco? Tia. Três. Três. Eu vou sair da aula rapidinho, porque travou aqui. Três. Três vezes cinco, quinto. Três vezes seis. Três vezes seis, dezoito. Então, ó. Seis, dezoito. Zero, zero. Vou descer o nove. Nove dividido por três. Três. Três vezes três. Nove. Nove. Nove menos nove. Zero. Acabou a minha conta? Não. Agora eu quero sessenta e três vezes vinte. Isso aqui é na letra A. Vamos fazer? Zero vezes três, zero. Zero vezes seis, zero. Agora eu vou multiplicar a quem? Vou multiplicar o dois. Ó, completei com zero. Dois vezes três. Tia. Seis. Dois vezes seis. Doze. Ó. O cantor ficou com a tela aqui. Estranho. Agora eu não consigo enxergar direito a sua tela. Eu nem vou aplicar duas vezes. Ixi, Maria. Clica de novo. Ah, vou tentar. Eu já tentei aí sair e entrar, mas não tá dando. É o sinal da internet que tá ruim mesmo. O meu tá funcionando. Não, tia. Porque tá um... Todo mundo numa tela só. E você tá pequenininha. Ah, tá. Entendi. Tia. E agora? O que é isso aí embaixo? Isso aqui é na letra A. Mil duzentos e sessenta. Na letra A. Qual é a resposta? Letícia ganhará mil duzentos e sessenta. Letra A, viu? Ó, ela ganhará... Tia. Ó, símbolo do real. Mil duzentos e sessenta. Não, sem favor. Vamos fazer a correção. Tia, também não vai dar pra um pouco. Ela ganhará mil duzentos e sessenta. Isso. Ó, tia, não vai dar pra um pouco. Tia, tudo isso é só na letra A? Só na letra A. Eu tô tentando chegar o máximo de perto aqui. Ela ganhará, tia? Isso, Lucas. Eu já fiz essas páginas, só eu não tava conseguindo fazer sem a pátria. Tia, eu não tô te vendo. Eu tô aqui, ó. É porque eu saí da frente do quadro. Quando eu puder apagar, vocês falam. Pronto? Tia, agora que eu comecei a fazer a outra conta, porque eu tinha saído e não tava dando pra ver direito. Tá bom, Fran, não tem problema não. Cadê a tia? Cadê a professora? Tô aqui, ó. Posso apagar? Pode. Calma aí, tia, só um minutinho. Tia, pode apagar. Eu tô esperando na número B. Eu estou esperando. Na letra posso ir pra B agora? Pode apagar. Só não deu pra mim escrever na linha, tia. Tá bom. Vamos pra B. Olha lá na B. A letra B, ele fala assim, ó. E um semestre. Então, eu quero. 1.290 vezes 6. Resolve, né? Quanto que vai dar essa conta linda aí? Não faz tão aí. Faz aqui, ó. Tá um garrão junto, depois você não tem. Ô, Ticha, ia produzir aonde? Na letra B. Mas já isso ou tem que fazer uma outra conta? Só essa conta na letra B. A letra B é só uma conta. Passar, se muda, vamos fazer nós dois. Tira o olho. C, zero. Zero. Pronto? C, nove, cinquenta e... Quatro. Quatro. Vamos resolver. Tira. Dez mil, Tira. Tira, Tira. Não. Pode parar de falar a resposta aleatória. Tira, se ele... A porta do seis. Seis vezes zero. Ô, Tia, você queria que... Ô, Tia, você queria que ligasse meu fone? Não, não. Meu som? Ué, então por que apareceu o ovitrão, que é o meu som? Eu acho que é porque eu me deixei o dedo. Ó, seis vezes nove. Tira. Quarenta e cinco. Não. Seis vezes nove. Tia. Oi. Consegui arrumar aqui agora, agora você tá na tela maior. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Vou guardar cinco, ó. Seis vezes oito. Quarenta? Quarenta e oito, mais cinco. Quarenta e oito. Quarenta e oito, mais cinco. Quarenta e quatro. Quarenta e oito. Quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois. Cinquenta e três. Vou guardar cinco. Quatro. Seis vezes um. Seis. Seis, mais cinco. Onze. Como é que vai ficar? Ela ganhará... Olha o símbolo do real. Onze mil. Trezentos e quarenta. Ô, tia, eu consegui deixar na tela grande, é porque eu tinha que clicar em algum lugar que ficou pequenininho. Tá bom. Quando terminar, me avisa que eu vou apagar. Eu terminei já. Tia, pode apagar. Letra C. Letra C. A letra C, ele fala um mês e quinze dias. Então, eu quero mil oitocentos e noventa vezes um vírgula cinco. Faz essa conta pra mim. Ô, tia, e a letra B, qual vai ser a resposta? Ela ganhará onze mil trezentos e quarenta. Vamos fazer junto? Ô, tia, essa conta é de mais ou de vezes? Vezes. Ó, cinco vezes zero? Zero. Zero. Cinco vezes nove? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Eu guardei quatro. Cinco vezes oito? Quarenta. Quarenta mais quatro? Quarenta e cinco. Quarenta mais quatro é quarenta e quatro. Cinco vezes um? Cinco. Cinco mais quatro? Nove. Nove. Achei o primeiro. Agora eu vou, ó, multiplicar aqui. Um. Completa com zero. Vou multiplicar um. Um vezes zero? Zero. Um vezes nove? Nove. Um vezes oito? Oito. Um vezes um? Um. Sinal de mais? Zero mais zero? Zero. O cinco, não tem ninguém, eu desço. Nove mais cinco? Nove mais quatro? Três. Nove mais quatro? Três. 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 Então é quatorze. Nove mais um? Dez. Dez mais oito? Dezoito. Dezoito. Quartei um. Um mais um? Dois. Qual foi o meu resultado? A resposta é, ela ganhará dois mil... Ela ganhará vinte e oito mil e trezentos e cinquenta? Ela ganhará dois mil... Olha aqui onde está a minha vírgula, ó. Ela ganhará dois mil oitocentos e trinta e cinco. Ela ganhará dois mil e oitocentos e trinta e cinco. Vamos lá? Responder por mim. Eu... Eu... Eu tenho um conleta de matemática? Vamos fazer o que está no quadro, gente. E vamos esperar. Uma coisa de cada vez. Vamos para a página... 247. Página 247. Tia, você não falou a resposta da B. Da B? É. Uai, da B eu falei, hein? Eu coloquei no quadro. Ela ganhará onze mil e trezentos e quarenta. Ela ganhará onze mil e trezentos e quarenta. Não era isso. Posso ir para a próxima página? Ela já está quase acabando. Posso ir para a página 247? Mãe! É só um minutinho que eu vou colocar grafite. Ô, tia, você gosta? Tem que dar problema para a gente? Com certeza. Ô, tia, é só até a 247? Não. Até a 248. E terminar. Vamos lá, 247 agora. Questão número sete. Olha lá. Rogério quer comprar uma casa que custa setenta e dois mil. Quanto ele terá de poupar-se de seu salário mensal se quiser a casa à vista em dez anos? Primeira conta que eu quero. Dez vezes doze. A primeira conta. Dez vezes doze. Doze. Vezes doze. Tia, eu sei. É o resultado. Tia, já deu, tia. Ó, dois vezes zero. Zero. Dois vezes um. Dois. Vou completar com zero. Vou multiplicar. O estado total vai ser cento e vinte. Um vezes zero. Zero. Um vezes um. Um. Olha o mais. Zero. Dois. Um. Cento e vinte. A minha primeira conta. Tia, essa é a primeira conta que nós vamos fazer? A primeira dá sete. Agora a gente coloca cento e vinte. Agora eu quero a segunda conta. A segunda conta é setenta e dois mil. Dividido. Por cento e vinte. E vai dar um total de seis centos, ó. A resposta vai ficar assim, ó. Um. Tia. Não vai dar para me escrever. Oi. Aquele setenta e dois mil aprofundadoras. Olha a resposta. Ele terá que poupar seiscentos reais. Ele terá que poupar seiscentos reais. E aí, pronto? Eu tenho o resto que sobrou da linda para escrever a resposta certinha. Tá bom. Eu vou ter que dormir mais essa noite que eu confundo. Posso ir para oito? Enfim. E aí, posso? Tá acabando. Meu sistema avisou também. Mas dá tempo de fazer a oito ainda. Eu posso apagar ela? Pode, pode. Você não tem que ser. Pode. Pode, Tia. Põe o sinalzinho de o ok na tela para mim, então. Posso? Não, eu vou colocar. Pode. Então, vamos lá. Falta seis minutos. Olha, filha. Vai dar para fazer a sete. A sete não, a oito. Olha lá. Maurício gasta doze reais de estacionamento por trinta dias. Quanto ele gastará em dois meses com estacionamento? Se um mês tem trinta dias, dois meses tem sessenta. Então, eu quero sessenta vezes doze. Que é o valor que ele gasta. Acha para mim. Dois. 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 Duzentos e vinte, Tia. Então, fala. Oi. Tia, pode falar? Faltam seis minutos. Fala. Posso? Você vai para o Gustavo quando acabar? Vamos lá, então. Você vai para o Gustavo quando acabar a aula? Dois vezes sete. Ah, ah. Dois vezes sete. Seiscentos e vinte. Gostinho. Meu sete. Seiscentos e vinte. Ai, que gravante. Para mim, sete. Dois vezes sete. Mais de nove. Seiscentos e vinte. Dois vezes sete. Brinquista. Dois. Se o homem que vai brincar que é, a gente joga a uno. Eu não vou pedir para parar de falar sobre jogar a uno agora. Só vou entrar em contato com a Graziele quando a aula acabar. Aí eu pego os livros para corrigir. Não tem nada feito. Eu pego. Passa do dia de me entregar o livro para a correção. Fica complicado? Zero na primeira casa. Um vezes zero. Zero. Zero, né? Só tem um aluno nessa sala. Ótimo. Só um aluno tem nota. Um vezes seis. 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 Vamos fazer, ó. Zero mais zero. Zero. Dois não tem ninguém. Seis mais um. Sete. Setecentos e vinte. Resposta. Setecentos e vinte. Maurício gastará setecentos e vinte reais de estacionamento. Maurício gastará setecentos e vinte reais de estacionamento. Ô, tia, não. Calma aí. Quem paga setecentos reais para a estacionamento? É em dois meses. Olha o enunciado. Ah, tá. Não é possível. Eu vou estacionar aqui setecentos e vinte reais. Você chama aí, tá? Tia, já pode ir para o número nove. Ok, Gustavo. Volte cá, ó. Ó, eu não consegui finalizar a correção toda hoje. Então, ficou para fazer a correção. A nove, a dez, a onze e a página duzentos e quarenta e oito. Confere comigo. Mas, deixa essa correção para amanhã? Uai, são dez e cinquenta e oito. Então, mas, deixa essa correção para amanhã? Isso. Ou nós, depois dessa aula, fazer? Vocês vão tentar fazer. Não conseguiu fazer? Coloca um pontinho de interrogação. Amanhã, na aula, a gente faz a correção. Ok? Tá bom. Quando começar a aula amanhã, é o primeiro material que eu vou usar em matemática. Então, você já vai deixar em cima da sua mesa o livro de matemática aberto nessa página para mim. Tia, mas hoje tem tarefa para casa? Tem, tem. Tem, sim. Tem tarefa no livro de gramática. Que espaço? Ah, eu não lembro, né? Tem que olhar lá. Ah, a 4, a 5 e a 6. Isso. Contra a 5 e a 6 que eu deixei de gramática. Tá bom. E tentar responder essa aqui de matemática. Se não der conta, coloca um ponto de interrogação. Eu não sou esse mesmo. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Isa, vou te pegar no horário amanhã para mim, tá bom? Tá bom? Combinado? Hoje e hoje você pode liberar o bate-papo? Não. Não vou liberar o bate-papo. Muito barulho. Você pode liberar o bate-papo? Tá bom. Muito barulho durante a aula. Muito áudio ligado. E eu pedi para desligar a aula inteira. Então hoje não tem bate-papo liberado. Então, até mais. Olha, eu estou falando. Eu estou falando junto. E amanhã vocês ficarem bonitinhos, eu libero o bate-papo. Combinado? Combinado. Beijo para vocês. Tia, então até mais. Até mais. Até amanhã. E tenta fazer. E leve o netinho na escola. Tchau, gente. É um prazer estar aqui hoje com meus coleguinhas.